se inscreva no canal . 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 A água está ficando mais alta, agora é só. Nós falamos que isso é fracasso, o que você sabe? Não, não, não é só o que isso é muito bom. A água está ficando bem, a água está ficando bem. A água está ficando bem, como a água, a água está ficando muito bem. A espécie? A espécie? A espécie. A espécie. A espécie. A espécie. Eu vou falar sobre o Dr. Tech. A espécie. Tem. Então, o que é? A espécie. E aí? Sim. Ok. Instاف próximo. Um Dumg . o que esse dia ele é? Logo com o sangue ou o sangue. Tá? Ainda? Sim. Ainda ruim toda a coisa. Tudo bem? Todo um rico. Nossa senhora. dá um outro. Em desaa plane. Ele vai ficar com as estircas. Aba. Dois. A corte da direita. Ah não? Asciga! No, DM. A gente pode... Mano? Não sei aai. Nomeza! Me mostré! É claro! Vou passar em cima para o cara. Olha. E olha. O cara está. É. O cara está. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.